O Alfredo agora chega com as oportunidades de emprego para esta quinta-feira direto da Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, como que estamos aí de vagas de emprego para hoje? Olá, Ana. Bastante vagas, oportunidades também para quem quer se qualificar. Vamos conversar agora com o Jean Carlos, que vai falar para a gente, bom dia Jean, sobre as oportunidades para aqueles que estão à procura de se colocar no mercado de trabalho. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos que estão na sintonia. Então, nós temos aí 218 oportunidades para você nesta manhã. Lembrando, atendimento das 7h até às 17h e não fechamos para horário de almoço, né? E nesse calorzão, vamos refrescar com as vagas aí e as oportunidades que nós estamos aí disponibilizando. Olha, atenção, vagas PCD. Nós temos aí para operador de máquinas fixas em geral, PCD, tá? Nós temos 30 oportunidades, Alfredo, para pedreiro, tá? 30 oportunidades. Temos aí repositor em supermercados, repositor em supermercados PCD também, servente de obras, técnico de mecânico, técnico mecânico montador, também vendedor interno, soldador mecânico, servente de pedreiro. Nós temos aí para ajudante de açougue também, empacotador, mecânico de máquinas pesadas. Olha as vagas de mecânico. Mecânico de máquinas pesadas, mecânico de manutenção de motor a diesel, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de manutenção de máquinas industrial. Até por falar nisso, em vagas para mecânico, aqui na Casa do Trabalhador, será oferecido uma oportunidade para aqueles que querem fazer aí um curso de qualificação. Vou conversar agora com o Emerson, que está em parceria aqui com a Casa do Trabalhador, e vai nos falar um pouquinho das vagas desse curso. O que será oferecido, Emerson, para os alunos, aqueles que têm interesse em se matricular e cursar? Olá, bom dia, Alfredo. Alfredo, vai ser ofertado aqui na Casa do Trabalhador, novamente com a parceria, Casa do Trabalhador e Catrex Treinamentos, um curso iniciante, para iniciantes de mecânica básica, diesel, e mecânica hidráulica também. O cara que tem vontade de aprender sobre noções de mecânica, como mexer com o sistema mecânico hidráulico, ele vai ser bem-vindo aqui, a gente vai estar com inscrições abertas a partir de hoje. O curso começa aí na terça-feira, a gente vai deixar o local, já estamos alinhando o local com o pessoal da Casa do Trabalhador, para saber onde vai ser, e vamos ter aí um curso bem detalhado, um curso bem reconhecido em todo o território nacional. Qual a carga horária desse curso? Quantas horas? 60 horas no certificado, 60 horas, um curso muito bom. O curso de mecânica hoje, é o carro-chefe hoje, porque nosso mercado hoje precisa de muitos mecânicos, principalmente para a fazenda, que é onde a gente mais mexe, a linha agrícola. Agora, o curso é gratuito? A inscrição do curso é gratuita, aula teórica, aula prática, as apostilas, a gente só está cobrando a certificação, uma taxa de R$ 249,90, somente. E o aluno não paga mais nada, não tem surpresa, não tem mensalidade, é só essa taxa. Tudo bem, obrigado. Obrigado. Bom, e a Casa do Trabalhador fica na rua Dr. Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao mercado municipal, horário comercial de atendimento, àqueles que quiserem fazer o seu cadastro para uma vaga de emprego ou dar entrada no fundo de garantia ou serviços com a carteira de trabalho, pode vir até a Casa do Trabalhador, na rua Dr. Monir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Obrigado. 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 Obrigado.